É a correria que vem do caos É o caos sem harmonia Não se pressione não, meu irmão Com a pressão do meu dia a dia É o maluco, é o playboy, é o cachorro louco É a criança sem o pai, o choro rouco É o ladrão, é a polícia, é o favelado É o maloqueiro, o empresário, o aposentado Por não aguentar mais, esse cara caiu Incompetência, competente, mentirinho Esse é o pó, doer em sangue É na vieira que reflete a cidade grande Esse é o pó, doer em sangue É na vieira que reflete a cidade grande E você, fez o que? O que nem se levantou Só um dedo era preciso e você se calou Ficou na encolha, sempre sentado E o pior é que era capaz Então sem preta, deixa voar Se pra um dia é você que cai Por não aguentar mais, esse cara caiu Incompetência, competente, mentirinho Esse é o pó, doer em sangue É na vieira que reflete a cidade grande Esse é o pó, doer em sangue É na vieira que reflete a cidade grande Esse é o pó, doer em sangue É na vieira que reflete a cidade grande Esse é o pó, doer em sangue Esse é o pó, doer em sangue É na vieira que reflete a cidade grande